. Não, temos a nossa segunda conversa de hoje. O quê? Que não era da estranha aqui, nesta casa da conversa de mulheres do Cureacos também. É Kelly Medeiros. Olá. Olá. Seja bem-vinda outra vez. Olha, mas tem muito tempo que eu vim, tá? Isso não é justo, brincadeira. Por acaso, eu lembro que foi uma entrevista, mas já foi há quanto tempo? Não é sei. Foi quando o bebê tinha que ir. Há uns 4 meses, é. O Lucas fez 6, deve ter uns 4 meses que eu vim. A vida de mãe é uma vida ocupada, diga lá. É, é verdade. A gente vira mãe, depois que a gente vira mãe, minha filha... Você pensava que tinha vida ocupada antes agora. Exatamente. Às vezes eu me pergunto assim, as mães que têm 2, 3 filhos, como é que faz? Parabéns, juro para vocês. Parabéns. 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 Minha mãe teve 3 e eu. Mãe, uau. Ou então meu filho tem muita energia assim, para dar e sobrar e... Mas um dia vai descobrir ou não? Vai só ficar pelo... Não, daqui 6 meses nós temos um... Queremos de novo aí dar uma... Ah, a criança está tudo calendarizada. Daqui a 6 meses. Daqui 8 meses. Depois do verão eu... Trata duas vezes. Estou me preparando fisicamente para ter outra gravidez. É energia para... E psicólogica. Eu acho que o pior é psicólogica mesmo. É. E quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente se cobra muito, a gente se dedica... Não é que nós iremos nos dedicar no segundo, mas nós temos muitas paranoias, que nós vamos quebrando, né? Aquela coisa... Aprendendo, na verdade. Então... Mas é maravilhoso. Empresária, mãe, como é que é gerir isso tudo? Esposa, dona de casa, empresária, mãe, cantora... Faz tudo. Vamos lá contar contigo que tem. Às vezes eu me pergunto, será que eu dou contigo? Dá, dá, dá. Isso é organizando direitinho. Tem minha mãe aí comigo que me ajuda muito, né? Vem pra ficar. Ela volta pro Brasil. Vai ficar um tempo arrasada. Mas ela volta depois. Ah, ok. Então vai pra ser assim. Ela vem depois ficar mais um tempo comigo. Mas vai ser difícil sem ela, porque deixar um... Já tá habituada. Já tô habituada e meu filho, que é meu amor maior, tipo, você tem que confiar muito em alguém pra deixar, né? Assim... Até se encontrar uma pessoa que você confie, que você conheça e tal, pra deixar, é um bocadinho difícil. Mas a gente dá um jeito. E como foi o primeiro Natal com o bebê? Ah, foi tão lindo. Ele foi Pai Natal, né? Ah, claro. Eu vestia ele de Pai Natal. Tem o tamanho e barba pro tal. Ele tava tão lindo vestido de Pai Natal, com gorra e tudo. Tava muito lindo. Foi espetacular, porque me fez renascer, assim, vamos dizer que renascer um pouco o espírito natalino. Porque desde que eu perdi a minha avó e meu pai, que eram os que mais ali viviam o Natal na minha família, eu fui deixando, né? Uma data tão importante, né? Que é o nascimento de Jesus Cristo. Mas, assim, eu falo aquela festa, a árvore, isso, eu fui deixando pra trás, sabe? E aí, com o Luquinho, a gente... Porque é muito criança, gosta daquela bagunça toda, apesar de ele ser muito pequenino. Tem as luzinhas e pelo menos. Sim, o pisca-pisca e os presentes e a árvore. Ano que vem ele já vai estar com um aninho, um ano... É... Um ano e meio. Então, já vai dar... Vai estar muito mais atento, já. Já vai estar arrancando as bolas da árvore. Sim, muito engraçado. Muito engraçado. Derrubando a árvore. Sim, sim. Mas foi incrível. Foi maravilhoso. Foi em família. Só faltou a família do meu esposo, que tava fora. Mas, foi muito legal. Fizemos um amigo oculto. Acho que vocês não sabem o que é amigo oculto. É amigo secreto. Amigo secreto. Fizemos um amigo secreto. Fizemos um amigo secreto entre família. Foi muito legal. Foi muito bom. Há muito tempo que eu não vivia o Natal em família, assim. As crianças trazem essa magia do Natal todo. Exatamente. Quando tiver dois, ainda vai ter mais magia. Quando chegar aos cinco ou seis, ainda mais festa. Quanto vai ser. Não. Cinco ou seis, o quê? Ah, filhos. Mulher, pelo amor de Deus. A Catarina. Eu gosto de filhos aos outros. Ela não tem todos os filhos. Não sei, velho. Estou a acontecer o que quer. Dois. Dois. Meu esposo já tem dois, então... Sim, pronto. Faz quatro. Fica quatro, está ótimo. Falando, aceitas? Aceito, vá. Já são quatro, porque são quatro. Qual é o teu projeto? Ah, eu não quero ter filhos, acho. Ah, o que ela não quer é que ela dá para os filhos. Ah, o quê? Eu quero ser tia de todos. Que interessante. Acho que ela agora... Ela não quer ter o trabalho. Eu gostava, mas não sei se tem energia para isso. Tem, tem. Isso tem muita graça. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Pronto. Então, um dia. Daqui a muitos, muitos, muitos anos. Ainda é novo. Ainda tem muito que aproveitar. Ainda tem muito a viver. Ainda tem muito a viver. É tentando cuidar da Cláudia quando ela me deixar? Não. Bem, a Kelly, vamos falar um bocadinho o que é que a Kelly já tem e a novidade. Sim. Então, o que é que a Kelly já tem para quem ousa não conhecer a Kelly? A Kelly, eu já vim aqui apresentar, né? O By Kelly Medeiros, que é uma clínica de estética e salão. Trabalhamos com toda a parte de tratamento facial, corporal, o salão em si, né? O tratamento capilar. Temos micropigmentação, design de sobrancelha, maquiagem, depilação a laser. Trabalhamos toda essa parte. E a música também. Todo mundo já sabe que eu estou na música já há um tempo. E... Como é que você tem que fazer? Está ótimo, graças a Deus. Desde que o Luquinha nasceu, logo depois eu já voltei, né? A viajar para participar das coisas. E fazendo muita aula, me dedicando muito, estudando muito, que é para poder melhorar cada dia mais. E um projeto novo, né? Sim. Uma coisa nova foi ficar fora. Você já não tinha pouco trabalho, então não tira um bocadinho mais. Não, agora nós... Na verdade, o Monte Cristo já existe em Geneve, na Suíça, no formato discoteca já há mais de 16 anos, que é do meu esposo, né? E que meu esposo também está na Suíça. Está lá já há 26 anos. E nós resolvemos agora fazer o Monte Cristo em formato Café Lounge, que é em Lisboa, na Avenida da República. Número 74 ali entre campos. E está mesmo espetacular, assim. A gente falando é um bocado suspeita, né? Quando a gente é dona, a gente... É o nosso bebezinho. Sim. Mas aquilo está espetacular. Foi considerado uma das melhores garrafeiras de Lisboa. Uau, uau. E com uma seleção, assim, de bebidas e coquetéis. Porque nosso foco é esse. Nós temos... É mais a parte de coquetéis, enfim. Temos lá o que comer, mas não é restaurante. É mais o formato Café Lounge. Discos. É. O After Work, das 18h às 9h. E das 9h às 2h da manhã e sexta e sábado até as 3h da manhã, é o formato mais mesmo lounge. Então, assim, é o ambiente mais in, luz mais baixa, a música mais ambiente, que é para você ir e conseguir conversar, sabe? Relaxar. Relaxar, esquecer do mundo lá fora. Porque eu costumo dizer que quando a gente olha pela porta, e a entrada já está muito bonita, a gente não tem a dimensão do que está lá dentro. Então, só quando você entra, parece que você entrou num mundo à parte. Porque está mesmo incrível a decoração. Nós puxamos pelo estilo barroco, né? Um pouco de Monte Cristo, o nome de todos, assim... Já disse tudo o filme, né? É mesmo em relação ao filme. Ah, é mesmo daí? É. O nome veio do filme O Conde de Monte Cristo, que meu marido é apaixonado pela história e eu também adoro, por incrível que pareça. E está muito lindo. Faço convite para vocês irem lá conhecer. Obrigada. Por favor. Ir lá experimentar. Para quem não bebe álcool, tem o Drink da Patroa, que eles apelidaram em mim porque... O Drink da Patroa. Porque eu tinha acabado de ter neném quando abriu. Então, como eu amamentei até agora, que meu filho agora, ele acha que ele é rapaz, e ele deixou o peito, tá? É assim? Eu estou arrasada. Tem mães que gostam, né? Fala, que bom. Eu não estou arrasada. Deixou. Simplesmente não quer mais o peito. Virou rapaz, só quer comer na tigela com a colher. Às vezes, nem o biberon ele aceita. E ele tem quantos meses? Ele tem... Fez seis meses agora. Pô, isso é a mesma antecipação. E aí, como... Eu fiquei... Durante esse tempo, eu fiquei só tomando esse Drink, que é o Drink da Patroa, que é sem álcool. Adaptamos, porque tem muita gente que vai. Às vezes você vai com ela, mas você não bebe álcool. Então, nós fizemos esse Drink, que é muito bom. E... Enfim, que é mesmo para acompanhar todo mundo, né? Mas... Ninguém fica de fora sem beber, sem participar. Ninguém fica de fora, exatamente. Mas... Está incrível o local. Só conhecendo mesmo, para poder entender o que eu estou falando. Às vezes pode parecer exagero, mas vão lá para conhecerem e saber. E como é que foi o primeiro dia? A abertura? Olha, foi por incrível que pareça. Nós divulgamos bem antes, né? Foi mesmo assim... Nos surpreendemos. Porque acho que todo mundo ficou na curiosidade dessa que eu digo que o lugar é mesmo incrível, que é mesmo lindo. Vou te ser sincera. Meu bari está na área da restauração há 20 anos. E a gente viaja... Nosso hobby, a gente gosta de viajar, tal. E a gente gosta de conhecer os hotéis, os restaurantes, tudo. Lisboa tem muito lugar lindo. Pois é. Está investindo muito na restauração. Sim. Muitos lugares lindos. Muitos restaurantes lindos. Bares. Só que eu posso te afirmar que é um dos mais... Se não o mais. Não vou ser modesta. O mais bonito de Lisboa. Oh, meu Deus. Eu me arrisco dizer e faço o desafio a quem está em casa a conhecer, porque está mesmo lindo. Não sei se tem fotos aí. Temos fotos. Se vocês conseguirem mostrar para o pessoal entender. Ou entrar no Instagram, arroba Montecristo Café Lounge Lisboa, tudo junto, que deve estar passando aí. Sim, está passando. No Rodapé. No Rodapé. No Rodapé. Acessem para poder conhecer. Lá tem fotos de tudo que a gente sempre tira dos drinks, dos coquetéis, do local em si. E aí todo mundo vai entender o que eu estou falando. Vamos ver as fotos. Vamos ver as fotos e vamos comentando. Vamos lá ver as fotos deste novo projeto. Então, isto é o que? É uma das... É essa entrada, assim, tem o sofá com as mesas e as cadeiras. É logo a entrada. Tem fotos vossas? É uma foto lá no fundo, sim. O meu e do meu esposo. Eu estava grávida. Foi a sessão de fotos de grávida. Uh! Uh! Isto é chica, hein? Gosto a ver tudo isto. Este é o nosso balcão com o bar atrás. Ali atrás estão, como eu disse, as melhores bebidas do mundo. Está ali o whisky japonês e outras marcas, enfim. Inclusive o sem álcool. Ou seja, não é só para aqueles que gostam do álcool ou também para toda a gente? Exatamente. Para eles a serem escúbidos. Aí é o nosso horário de funcionamento, né? Que é das 18h às 2h e final de semana das 18h às 3h. Pronto, um ponto. Meu marido adora candinheiro, né? Como a gente fala aqui, o candinheiro. Ele adora, então, foi uma escolha dele. Então, assim, muito íntimo. Exatamente. É mesmo íntimo, mesmo assim, para você ir e esquecer do mundo lá fora. Ali é outra parte do bar também. Lá no fundo tem a cozinha, porque nós trabalhamos com um presunto que é um dos melhores do mundo. Ah, adoro. Um dos melhores do mundo. É sério, Fernanda? É. Não, e o que nós temos lá, você tem que experimentar. Não sei se você conhece. Não sei. Assim, nós temos também para petiscar. Tipo, tem a tábua de quatro queijos, né? Que são queijos diferenciados. Nós temos o doce de abóbora com nozes, o presunto. Então, assim, eu e meu digníssimo esposo. Essa foi uma das festas de inauguração, de abertura que fizemos, agora em dezembro. E como é que é ir lá ao bar? Ao lounge, ao café? Como é que é? Como é ir lá? Sim. Como é que entra lá? É o que eu estou dizendo. É tão mágico. Parece que você revive um pouco o filme, sabe? Se no sentido da decoração, como está bem barroco, como podemos ver, é bem íntimo. Você usou a palavra certa. Fizemos bem íntimo, que é assim. Não é grande. O espaço é pequeno. Então, é aconchegante. Então, você se sente muito... Ah, vou ali com uma amiga, conversar, ou vou com, sei lá, um paquera. Aqui se diz paquera também, né? Tu quer um paquera? Paquera, não. Um paquera. Um crush. Um migozinho. 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 Aquela coisa que está começando. Sabe? Vila-fé, tal. Os teus namorados. Exatamente. Ou ir com o marido. Enfim. Ou um amigo. Enfim. Um amigo. Ou uma amiga. Quem quiser. É um lugar mais tranquilo. Sabe? Luz baixa. Música baixa. Onde você pode tomar seu coquetel, petiscar alguma coisa. E está tranquila. Não é aquela muscada que você tem que estar gritando no pé da pessoa. Não. É superinho. Super tranquilo. E por que não fazer como na Suíça uma discoteca? Porque nós quisemos abranger um pouco os dois sentidos. Possa ser que nasça o Monte Cristo Club aqui. Mas como nós estamos começando agora o Monte Cristo na Suíça já é muito conhecido. Já está há 16 anos. Todo mundo conhece o Monte Cristo lá. Aqui nós estamos entrando agora. Então estamos começando a fazer o nome. Se é que me entende. Daqui a pouco a gente parte. Nós temos um projeto que é o Monte Cristo Restaurante. Ah! É. E depois temos um sonho que se for da vontade de Deus fazermos o clube. Mas primeiro estamos... Projeto para o futuro. Primeiro estamos fazendo a base. Sim. Pouco e pouco. Para a gente ir construindo, construindo e chegar lá. E qual é que é a reação das pessoas quando vão ao Monte Cristo? Ficam apaixonadas. Essa semana mesmo eu vou todo... Geralmente toda sexta e sábado eu vou. Que é mesmo assim. Para receber o pessoal. Tem muita gente que às vezes quer ir. Mas pergunta se eu estou lá e tal. E é muito legal isso. Porque é uma maneira de... De certa forma para as pessoas que me acompanham me encontrar também. Não seja só na clínica. Porque às vezes a gente trabalha o dia inteiro. Não consegue na clínica. A noite é diferente. Se já está fora do trabalho. Já consegue... Né? Então... Essa semana mesmo teve uma cliente super querida. Que ela é uma seguidora. Uma xodó, como eu chamo. E ela já tinha ido lá pela terceira vez. E ela... Foi quando eu estava lá. Ela conseguiu me encontrar. E ela falou que assim... Já era pela terceira vez que estava lá. Já estava encantada. E que entra lá e esquece do mundo lá fora. Sabe? Tipo assim... Da porta para fora fica o mundo. E agora eu vou aqui curtir. E fica todo mundo apaixonado quando entra lá. Encantado com o espaço. Porque está mesmo lindo. Tchau. 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 Tchau.